Ei, Clarinha, então fala, pessoal, onde nós estamos indo? A gente tá... Indo no zoológico ver os bichinhos? É, os animais. Os animais? Olha aquele... Olha o passarinho! Ele já tá comendo a comidinha dele. É. Já tá comendo a comidinha dele, gente. Isso. Nem aguenta comer comidinha. Vamos ver qual bichinhos tem aí, Clara? Vamos? É, aqui a gente passeia, né, no patinho, né? Mas como deve por causa da pandemia, não tá funcionando. Então vamos lá ver os bichinhos. Vamos ver aqui, ó. Olha! Que gracinha! Essa é grande, hein, Clara? É uma pica? Não, é uma tartaruga. Nossa, mais duas. Olha que monte aqui, gente! Olha aqui no cantinho. Caramba! Olha! Uma, duas, três... Quatro, quatro... Quatro, cinco, seis... Quatro, cinco, seis... ver vamos ver qual ele tá vendo olha você achou sua máscara tava dentro do meu bolso tava dentro do seu bolso e vai trocar de máscara fica com essa mesmo essa daí tem ferrinha aqui ó para proteger mais essa daí é boa essa daí protege muito olha que lindo eu amo volta redonda lindo olha aqui olha são as tartarugas que tem ó isso tudo aí ó tem muitos animais esse daí ainda é pouco clara tá gostando cai clara olha olha tá escutando tem alguém tem um bicho fazendo barulho clara olha olha ai meu deus tem um eles estão dormindo que que é isso não esse daí eu não sei que bicho é esse vamos ler ali clara que bicho é esse vem cá olha ele tá fazendo barulho eu saí de dormir clara aqui vamos ver o nome deles aqui que que é cheio de bichinhos a anta eu caio leu ali clara é anta é ça pepiu Olá tárays que esticulé lil parade aí aquele bicho lá em baixo essa daí são os viados nossa mult мной a spectacle 1 a despertar olha olha aquele gathered vem cá oi que bonitinho lá deitadinho nem ó omega baque Ele é muito bebezinho. Vamos então. Você está adorando? Eu também. Então vai. Você está adorando? Olha, tem bicicleta. Depois a gente vai andar na bicicleta. Vamos ver todos os animais primeiro. Vamos fazer piquenique. Olha. Cada um na sua mesinha separado. O pessoal quer ver, Clara, os bichinhos. A gente vai procurar. Acho que agora tem cobra. Olha. Olha, muito mato. Muita árvore. Está com medo, Caio. E você, Clara, está com medo? Acho que agora em pouco a gente vai ver a cobra. Ai, cobra é o meu amor. Cuidado, fala. Cuidado, Caio, com a onça. Nossa. É alto, mas é alto. É alto. Então vamos lá ver os animais. Quem gosta de animal? Eu. Eu. Gente, olha, eu gosto de animais, porque é leão pequeno, desse tamanho, porque é pequeno. É bebê. Isso, porque o leão grande, ele morde, né? É, eu tenho medo ainda, né? Eu também tenho medo até do pequenininho, que ele morde. Uma casinha ali. Olha lá, o Caio foi ver que casinha que é aquela ali, no meio do bombuseiro. Será que tem animais aí? Ah, não. Acho que não tem, não. Sei lá, qual é que é o urubu? Não sei. Será? Não sei. Olha, é o urubu mesmo, gente. Abre para o pessoal ver. Olha, é o urubu. Urubu. Parece que é um urubu mesmo. Urubu. Urubu, Clara? Urubu. Olha, o pica-pau. Nossa, o pica-pau. Que pica-pau? É um pica-pau, olha lá. É um tucano. Tucano. Tucano, Clara. E eu ainda acreditei na Clara. É São Francisco de Assis, protetor dos animais. É o pica-pau. É aquele ali, Clara. É o tucano. E eu falei que era pica-pau. Ai, Tony, oi, oi. Olha, está chegando no viveiro gigante. E qual animal que deve ter aí, hein, Clara? Eu não sei. Eu acho que é águia ou gavião. Vamos ver, gente. Olha, aqui agora o tucano. Ó, aqui é o viveiro do tucano. Ai, que lindo. Ali, ele ali, gente. Olha, está bem quietinho ali. Ele é de verdade? Esse é. Esse é de verdade. Você viu, Clara? O bicão dele. Olha lá, outro lá embaixo. Esse daqui não tem nenhum aqui. Nem lá. Deixa eu ver. É, vamos ver um monte de macacos. Olha lá o tucano lá, gente. Bem ali, ó. Agora deu para ver. Olha que lindo, Clara. Olha que lindo. Ah, aquilo ali, acho que é um ganso, não é? Deixa eu ver o que é. Pessoal, se vocês souberem o que é esse animal aí, deixem nos comentários. Mãe, isso é pato de verdade. Ele está se mexendo. É pato, é ganso, eu acho, não é, o marreco? É pato, é pato. Não está escrito aqui. Mas deve estar escrito ali do outro lado. Aí a gente vai ler e vai falar para o pessoal que bicho que é aquele ali, tá bom? Então, mãe. Mãe. Oi. Será que tem alguma coisa? Não, aí não tem. Não tem. Não tem. Mas aquele tucano lá é muito lindo. Olha lá o tucano, Clara. Olha lá. Lindo, não é? É de verdade. E aí, Caio? Caio? Eu não sei, tem uma ali grandona ali. Tem? Então, vamos ver. Tem lá um passarinho ali que eu não sei que passarinho que é. O quê? É, gavião, eu acho. Falei que tinha gavião. Olha que lindos. Muito gavião. E tem um ali bravo, ó. Tem um ali, ó. Gente, e aquele ali, ó. Tá bravo. Tá bravo. Aqui, ó. Aqui, aquilo lá era um ganso australiano. Aquele pato. E esse é gralha do campo. Que é aquele passarinho ali. Aqui, eu não acredito que achei. O que que você achou? Meu Deus. Olha que lindo. Esse daqui, ó. Tem um desse daqui, ali no outro lado. Ali, ó. Um monte ali. Olha lá. São as araras, né? Araras. Uhum. Olha aquele ali, velho. É o blue. Olha lá. Olha só, gente. Que lindo. Olha. Olha. Vê um monte. Nossa, a gente fica doido de ver, ó. Aquele ali é o falcão peregrino, né? Esses aqui. Tem um bicho gritando aqui. Vamos ver qual que é aquele ali, Clara, que tá gritando. Olha. Aquela ali tá brava, Clara. Olha, ela tá brava, Clara. Os animais hoje estão nervosos. E esse daqui é o quê? Esse daqui, ó. Olha. Nossa, é grande, gente. Olha aquele ali. Acho que é a... Gente, olha. Olha aquele ali abrindo as asas. Ai, que susto. Mãe, eu já... Olha lá. Clara, eles estão comendo carne. Mãe, eu já sei o quê. É carne que eles estão comendo. Mãe, eu já sei o quê que é. Olha lá, ele carregando no pezinho dele. Olha ali, Clara, carregando. E aquele ali tá comendo, olha. Olha, esse aqui tá quietinho. Ui. O que é que é isso aí? Isso aqui é... O que é isso aqui, Caio? Como é que chama? Águia? Eu acho que é. Vai lá ler. O Caio vai ler lá pra gente ver o que é. Olha só. Olha, eles estão comendo carne. Carne vermelha, Clara. O outro também tá comendo. Vem cá, Clarinha. Olha aqui, Clara. Olha, gente. Olha lá. Todos eles estão comendo, ó. Todos são diferentes. Aquele ali parece que tá com a patinha machucada, olha. Olha aquele ali. Tá com a patinha, parece machucada, ó. Parece bife de fígado, não parece? Não, mãe. Olha, ela tá nele. Ui. Olha, eles estão brigando. É porque aquele lá parece que tá com a patinha doente. Aquele ali deve ser o mais nervoso, né? Olha. Mamãe, vamos ver outros animais. Gente, é muito legal. Vamos ver outros animais. Vamos, vamos. A gente se empolgou aqui. Ai, Clara. Quem que é aquilo ali, Clara? Olha ali dormindo. Vem cá ver. Ai, meu Deus. Eu não dormi. Bugio ruivo. Ai, que gracinha, Clara. A carinha dele. Mãe, é macaco? É. Mãe, vamos ver outro aqui. Olha aqui. Outro. Ai, meu Deus. O popô dele, Clara. Olha. Gente, que gracinha. Vamos ganhar a cala dele. A carinha dele. É o macaco-aranha da testa branca. Que gracinha a carinha dele, Clara. Olha. Mãe, vamos ver outro animais. Olha lá. Ele vai beber água. Olha. Vem cá, dá a mão aqui pra mim, Clara. Olha lá, Clara. Ele bebeu água. Que esperto, né? Olha. Olha. O rabo dele. Ah, o popô dele. Você viu o rabo dele? Olha o rabo dele. Não tô falando. Ai, gente. Que gracinha. Eu não quero um bicho desse assim pra mim, não. O rabo dele parece um mamão, né? Ele tá se escondendo. Clara, olha aquela arara lá linda. É a arara mesmo, cara? Aquilo ali? Vamos ver o que é. É o Blue. Do filme, o Blue. Ai, o moço com o carro dele. Dá licença pra ele. E, Clara, quem que veio visitar a gente aqui desse lado? Voltou? Ele voltou, olha, Caio. Ele voltou. É porque ele é da uma cheira de volta. Meu Deus, Clara. Tem aquele outro ali. E tem o quê? Olha ali que monte. Tem dois ou três? Gente, a gente nunca consegue mostrar as araras. Deixa eu mostrar a arara aqui primeiro pro pessoal. Olha que lindas. Agora vamos acabar de olhar os macacos. Hã? Ai, tá fazendo pipi? Ai, o macaco verde, Clara. Que lindo. Olha que ela... Ela tá falando. Olha a casinha dele. A casinha dele. Agora faz o pincão. Agora faz o pincão. Primeiro, a gente tem que mostrar pro pessoal todos os bichinhos que tem aqui. Muito lindo, né? Olha lá, ele tá no baixo ali, ó. Olha lá, ele veio olhar a gente, Clara, pertinho. Acho que ele tá querendo comer... Acho que ele tá querendo comer o picolé do moço, Clara. Meu Deus, esse tem a cara vermelha. Esse parece bravo. Eu não tô vendo nada. Vem cá no meu colo, vem cá. Olha lá, Clara. Que coisa é essa, meu Deus? Olha essa cola pendurada ali. Ai, meu Deus, vem cá. Apropriada, olha essa cola. Você gostou daquele macaco lá, Clara? Não. Não? Então, vamos achar um. Nenhum a gente vai comprar. Nenhum. Ah, a gente não vai comprar nenhum desses? Nenhum. Só um cachorro que a gente tem. Só um cachorro, né? Porque esses animais aí não dá pra gente ter em casa, não. Não, senão o papai briga. Ah, senão o papai briga. Nossa, o que é esse animal? Vê se você sabe o que ele é. Ele tem uma boca gigante. Mãe, eu já sei, é leão. Não, sai uma outra parda. Qual que é esse, Caio? Olha essa parda. Olha, muito grande lambendo o pezinho dela. Ela ainda é brava? Olha, é bonitão. É bonita mesmo. Já viu ela correndo? Ah, nem quero ver. Bem ali no cantinho, gente, ali, ó. Bem ali no cantinho, ali, ó. Parece uma raposa, olha o biquinho dela. Será? Vamos ler ali. Não tem. É, raposa ou gato, parece. O menino está subindo. Meu Deus. Nossa, ela escondeu lá atrás. Mãe, é leão de verdade. Esse daí não é leão, não. Não está andando. Meu Deus, que medo. Se ela pula aqui e pega a gente. Ela vai pegar, não, boba. Ela não vai te pegar, não. Olha que linda. Olha, ela está vindo. Eu acho que ela vai vir. Não, mãe, leão não tem. Olha aqui, Clara. Mãe, esse é leão. É leão, mãe. Não é leão, não, Clara. A gente pegou. Nossa. Olha essa onça pintada. Olha o barulho. Que linda, gente. Que linda, gente. Olha lá, ela lá em cima, lá, ó. A onça pintada. Olha. Olha lá. Ela vai vir ver você, Clara. Vem cá para você ver, ó. Ela está fazendo, ele está fazendo barulho. Olha só, ele está ficando nervoso. Olha lá, ó. Ele está impediado. Olha. Ela está olhando, eu acho o Caio. Olha só, ela está olhando para o Caio. Então, vamos, Clara. Então, vamos lá ver outros animais, Clarinha. É muito lindo, né? Nossa, será que bicho é aquele lá? Eu também não, né? Gente, é avestruz, isso, não é? É, eu acho que é isso mesmo. Olha, está montando um ninho para ela, gente. É muito ovo. Ovos, Clara. Muito ovos. Mãe, é azul mesmo? É, o ovo dela é azul. Nunca tinha visto. É preto, não? É verde. Verde escuro. Não dá para fazer preto. É verde, gente, olha. Da cor da careca dela. Mãe, será que ela tem filhinho no ovo dela? Vai ter filhinho no ovo dela. Vai nascer filhinho no ovo dela. Grandão esses aqui, né, Clara? Grande e pequeno. Oh, meu Deus. Esse aí não é pequeno, não é grande. Agora a gente vai ver os macaquinhos. Olha, tem um ali. O dali que caiu com o cocô. Ali tem um ali andando, ali, olha. Está brincando lá na árvore. Olha o outro vindo correndo com a bananinha na mão. Olha o que eu não estou vendo. Você não está vendo, não, Alain? Olha o que eu estou comendo a bananinha. É pequeno e esse é grande. Nossa, olha o cabelo dele. Engraçado, né? Ele está comendo frutinha. Então vamos. Vamos ver os outros para a gente ir lá no brinquedinho. Ali, vários pássaros. Vários pássaros. Aqui tem vários tipos de pássaros. Olha, a gente pode ir visitar lá dentro para ver o... Olha o amarelinho, que lindo. Olha o pavão, o pombinho branco, o ganso. Você quer ir lá dentro, Clara? Então tem que ficar na fila. Olha a fila, gente, que tem que... Olha, gente, o trem. A Clara não quer ir lá no trem. Olha o trem. Cheio de brinquedinhos. Olha, tem brinquedinhos. A gente vai ir lá na bicicleta. Ô, Clara. Você vai lá no escorregador do elefante? Olha a Clara pegando o rabo do elefante. Vai lá, Clara. Sabe lá em cima você e o Caio. Vai lá, Caio. Sabe lá? E o Caio está devagar, Clara. Vem, Clara. Vem, vem. Uhul. Vem, Clara. Eita. É, Clara. Vai de novo? Agora o Caio. Olha a Peppa lá, gente. Vamos lá ver a Peppa. Ó, Caio. Vamos ver a Peppa, Caio. Ai, meu Deus. Olha o bonequinho. Olha a bicicleta ali. A Peppa. Vamos lá. Vai lá dar um abraço na Peppa, Clara. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá dar um... Dá tchau pra Peppa. Pessoal, espero que tenham gostado do nosso vídeo. Se gostou, não se esqueça de dar um joinha. De se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 E aí